Olá pessoal, hoje resolvi gravar um vídeo pra vocês de como é o meu começo da noite vou dar algumas dicas, talvez você que já tenha lanchonete, também às vezes é bom não se atentar para algumas coisas e você nessas dicas, por exemplo, antes disso, você que não é inscrito no canal se inscreve no canal, ative o sininho que toda semana eu vou trazer um vídeo novo pra vocês se inscreve lá, se você se inscrever e ativar o sininho e dar um joinha o youtube então reconhece que esse vídeo está sendo útil e para mais pessoas tá bom gente, não esquece disso tipo assim ó, o tomate, o tomate eu corto o tomate, já deixo o tomate aqui alguns já lavado do lado e as tampinhas eu guardo pra usar pra fazer o vinagrete então não jogo nada fora, não desperdicia né a salsicha já tá aqui, salsicha de qualidade que eu uso sempre se acabar da noite já tá aqui e o sassame, eu uso o filézinho de sassame, não uso o peito, uso o filézinho de sassame que ele dá um sabor melhor no seu lanche então já deixo aqui descongelando pra noite e as batatas eu já deixo aqui pesadas já pra adiantar já deixo uns pacotes de 250 e outros de 500 então já deixo sempre um estoquezinho bom os hambúrgueres também e as minhas saladas né eu já deixo já eu uso vinagrete sem pimentão que muita gente não gosta de pimentão então só uso cebola e tomate e o vinagre e o sal pra tempero o pepino eu pico no meu processador então já deixo o pepino de reserva, deixo na geladeira depois e já deixo o vinagrete de reserva, deixo na geladeira depois eu deixo tudo com pra não sair depois correndo dá um movimento assim, às vezes é inesperado o movimento às vezes dá um movimento e você não consegue sair, cortar né, então é melhor você fazer tudo certo a salsicha tá aqui, já tá esquentando eu uso os dog prensado, então ele não vai com molho né só vai com a salsicha eu comprei esse forninho elétrico ali esse fogãozinho elétrico inclusive né fica melhor tenho duas fritadeiras de batata também se apura já ligo as duas, já aciona as duas a minha chapa que é do lado da prensa então aqui eu frito os hambúrgueres, bacon e aqui eu só prenso o lanche faço misto quente aqui faço os dogs prensados todos que não vai gordura né ali coloquei uma luz aqui pra clarear bem né, já tem a tomada, já tá tudo certinho tem um um sugador ali muito bom aqui embaixo o meu armário que eu deixo nesse aqui eu deixo as bebidas tudo bebidas aqui tem um estoquezinho bom e do outro lado aqui eu deixo meus estoques de milho, pepino até tá faltando tem que comprar essa semana, amanhã já vou comprar eu deixo tudo aqui abastecido e aqui embaixo a onda de, embaixo das verduras eu tenho a minha gaveta de pão eu já deixei no vídeo já mostrei pra vocês minha gaveta de pão então deixo os lanches de x aqui e o lanche de dog prensado aqui e embaixo ali numa outra caixa eu já deixo o estoquezinho de pão pra noite certo? aqui as coisas que eu tenho que colocar pra fora ainda os meus pacotes de pão eu uso esses pacotes de lanches eu uso esse aqui né? os clientes gostam tem o pacote maior e o pacote menor esse aqui é de sete quilos e esse aqui se não me engano é de três quilos tá gente? então assim eu começo a noite já começo com o estoque e já começo com o repor se não usar hoje, o bom da lanchonete é assim se você não usar tudo hoje você pode guardar pra amanhã e não é bom misturar do um dia pro outro usa tudo primeiro depois lava o recipiente e coloca o que você fez novo, né? então tomara que você curtiu aqui ó a maionese eu uso essa bisnagona grande também tenho duas dessas ele é aquela de beber água, né? você tem que pegar uma bem flexível que tem umas que são muito duras e não é boa você tem que pegar se for bem molinha é bom que você abre o bico aqui e despeje a maionese no seu lanche ele sai deixa eu apertar aqui ele sai bem fácil é bem bom e eu coloco a maionese depois de esquentar bem o lanche eu coloco a maionese tem um vídeo aqui também no canal mostrando eu fazendo isso tá bom gente? tomara que vocês curtiram esse meu vídeo de hoje e não esquece de dar o like lá e se inscrever no canal, tá? que pode ser útil pra outras pessoas e toda semana eu vou fazer um videozinho aqui novo no canal tá bom? abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo